O programa a seguir é livre para todos os públicos E aí pessoal, Rafael gravando para mais um vídeo aqui no canal E dessa vez vamos estar fazendo uma incrível casa de diamante aqui no Minecraft Isso mesmo, mas é uma casa um pouco diferente Porque eu vou usar algumas coisas muito novas Que eu sei que a maioria de vocês talvez nunca tenha visto, tá? Ó, eu estou aqui jogando no Minecraft Survival, né? Mais a casinha, eu vou mostrar para vocês como ela vai ficar Ai meu Deus, nossa, que susto que eu tomei Ele, eu acho que ele teleportou, né? Não, é, ele foi... Ah, ele está ali, ele está ali Nossa, é porque tem vários mods aqui, né pessoal? Nesse meu jogo Então, aconteceu isso daqui, é muito legal Ó, ele vai ficar atrás de mim aqui agora Vai embora, vai embora Aí, ele teleportou de novo, vou esperar ele voltar Qualquer coisa, eu pego ali uma espada e derroto ele, né? Mas o que eu estava falando para vocês É que hoje a casa de diamante que vamos construir É muito legal Mas sério, muito legal mesmo Vocês vão gostar demais, ó E eu já queria pedir para... Ai, está aqui de novo Eu já queria pedir para você clicar nesse botãozão vermelho aqui abaixo Onde está escrito inscreva-se E se inscreva aqui no canal, tá bom? Ativa o sininho das notificações, tá? E também não esquece de deixar o seu joinha Muito bem, já tirei toda a madeira aqui Agora eu vou fazer o seguinte Eu quero mostrar para vocês a novidade, né? Qual que seria a novidade, gente? Ó, temos aqui várias e várias pastas de modzinhos, né? Que vocês já são acostumados a ver Porém, temos uma novidade aqui muito legal, ó Existem agora novos itens de diamantes aqui Para a gente poder estar utilizando Além do diamante normal, ó A gente vai ter aqui baldes e tudo mais Meio que parecido com diamante, né? E vamos ter também aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês Alguns bloquinhos meio personalizados Que inclusive eu já vou pegando aqui, tá? Ó, vamos pegar aqui, ó Imagina só você ter escadinha de diamante Muito legal Deixa eu ir guardando essas partes todas aqui É, a casa vai ser toda de diamante, né? Então, ó, vamos descendo aqui Vamos ver se vai ter alguma cerquinha de diamante, ó Tem cerca de diamante Tem também alçapão de diamante Trap door Tem muita coisa de construção aqui Com o diamante, né? Muito legal Deixa eu ir passando para os lados aqui Para ver se não tem mais nada É, aqui eu acho que não vai ter mais nada Opa, eu vi alguma coisa de diamante ali Não, não era diamante Tá, então a gente tem esses blocos aqui Que são os principais E agora eu vou começar a construir a minha casa Tá bom? Ó, vai ser o seguinte Eu estava pensando em fazer uma casa bem bonita Com o diamante Então deixa eu quebrar aqui Vamos limpar o terreno E aí eu vou fazer o seguinte, ó Vamos colocar... Ah, peraí, peraí Será que tem porta de diamante, ó? Uh, eu acho que... É, eu acho que não É, não vai ter porta de diamante Tá, mas não tem problema não Ó, vamos começar aqui Colocando um bloco assim Aí aqui vai ser a parte da entrada Já vou puxar aqui o meu telhadinho É, aqui assim É, vamos ter vidros, né? Vai ser uma casinha muito bonita, moderna Aqui vai ser a parte da entrada, tá? Aí depois aqui Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou colocar escadas aqui, ó Fica vendo? Olha que legal Colocamos escadas assim Aqui também Por baixo, né? E aí aqui eu posso estar subindo Pelo lado de dentro aqui Um pilar Deixa eu fazer assim Ó, vamos subir esse pilar aqui Ó, ó, ó Não, tá ficando legal Tá ficando legal Vamos quebrar aqui Aí, ó Coloca aqui também E agora é só pegar o meu painelzinho de vidro Eu vou pegar o vidro... Opa Pegar o vidro preto aqui E vamos colocar vidro preto Aqui atrás também, ó Ah, o chão vai ser de diamante, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo aqui de diamante Vamos colocar aqui tudo de diamante Hum, tá ficando bom Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Gente, ó Posso colocar assim? Será? Não, acho que assim fica legal Fica estranho Já sei Eu vou colocar o meu telhado do jeito mais legal de todos Que é dessa forma aqui, ó Coloca assim E aí vai subindo, vai subindo Entendeu? E vai ficar muito bonito, ó Aí Opa Ah, que legal Ele também se junta Vocês viram, pessoal? Que da hora Ele se junta Hum, muito bom Aí coloca aqui Coloca aqui E coloca aqui Olha só que telhado gigante Nossa É o maior telhado que eu já fiz no Minecraft Vamos colocar agora Eita Vamos colocar agora mais blocos aqui pra trás da minha casinha Aqui E na frente dela vai ter muita janela bonita, né? Muita, muita, muita Ó Aqui eu vou fazer uma espécie de varanda Tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar toda essa parte Hum, muito bem E agora fecha até em cima aqui Fechou E deixa eu pegar aqui As minhas escadas E vamos colocar escadas assim Aí esse lado aqui Eu vou fazer o seguinte Gente Eu vou colocar uma cerquinha aqui, ó E vou pegar a laje E vou passar a laje em tudo aqui Quer ver? É... Pelo lado de cima Assim acho que fica melhor, ó Aí E depois vamos descendo, ó E agora, gente, ó Vamos colocar mais lajezinhas aqui assim também E aí eu vou colocar uma outra cerquinha aqui, ó Ó Vamos... Aí Nossa, tá ficando muito legal a minha casa Sério Muito legal mesmo, ó Deixa eu colocar aqui pra cima também Até ligar com tudo aqui desse lado Vamos colocar aqui E... Coloca assim E aqui eu posso fechar assim, será? Ó E aqui embaixo Eu estava pensando em colocar uma plantação Então vamos colocar aqui uma plantaçãozinha, ó Deixa eu limpar todo esse terreno aqui E aí colocamos uma plantação bem bonita aqui O que vocês acham? Ó, vamos colocar aqui assim E aí é só arar a terra um pouquinho E plantar o que, gente? O que que dá pra plantar? Eu estava pensando em plantar creepers aqui Ou talvez plantar diamante Nossa, seria muito legal se eu plantasse diamante, né? Eu vou plantar diamante aqui então Porque a casa é toda de diamante Então eu vou plantar diamante, ó Vamos pegar aqui a nossa plantação de diamante Deixa eu só ver se ela está aqui Cadê? Essa daqui Isso Só que eu vou precisar também De uma... É... De uma bonimil Meio diferente, sabe, gente? Que é essa rosinha aqui, ó Deixa eu colocar ela aqui assim E aí, ó Ai, cresceu Nossa, nossa plantação de diamante está crescendo Sério Olha que casa legal Imagina você ter uma casa de diamante Com plantação de diamante Com tudo de diamante Nossa, isso é muito legal Deixa eu terminar de fechar tudo aqui Aqui assim E agora é só tacar o nosso fertilizante em cima de tudo, ó E aí vai ficar tudo bem crescido Ah, pra ficar bonitinho também Deixa eu trocar esses blocos aqui, né? Pra não ficar feio Aqui, coloca assim, gente Olha só Muito legal O que vocês estão achando da nossa casa aqui? Tá legal? Tá bacana? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Ó, deixa eu dar uma olhada aqui E tá pronto Terminamos essa parte Ó, muito bem Ah, agora falta a parte aqui do meu telhado, né? Eu não posso esquecer aqui do meu telhado Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui também, ó Vamos colocar blocos aqui em cima E depois é só colocar a parte das escadas E depois também colocar os vidros E aí tá tudo certo A gente já terminou a nossa casinha Muito bonita Aqui, agora vamos subindo assim Coloca mais escadas Depois vai subindo de novo Olha só que legal E agora por fim A última parte Finalmente Deixa eu colocar aqui também Aqui, bem bonitinho E agora fechou aqui Certo E agora é só fechar também a parte de cima Muito bom, pessoal Eita Tá ficando de noite Eu tenho que ir rápido, hein? Então deixa eu fechar tudo aqui já E vamos fechar aqui na parte da frente também Aqui assim Ah, que legal Ah, vou pegar minha porta também Vai ser uma porta bonita Tipo essa daqui, ó Essa daqui é uma porta bonita Não é? Então eu vou colocar aqui Deixa eu colocar de dia E agora vamos trocar o piso Vamos trocar o piso Pra poder ficar o piso todo de diamante Aqui E agora é só colocar aqui tudo de painel de vidro E colocar tudo aqui de painel de vidro também Uh, que legal que tá essa casa Olha só, pessoal E se eu fizesse um negócio tipo assim, ó Como se fosse uma cobertura O que vocês acham? Olha só Aí eu pego e coloco cerquinha de diamante Será que vai funcionar? Funcionou Coloca aqui também mais uma E agora eu coloco todos de blocos aqui, ó Pra poder fazer a estradinha, né? Aí aqui eu coloco o laje Olha que coisa legal, galera Olha só Essa é a nossa casa de diamante Peraí, peraí Calminha Tô quase terminando já Falta só colocar aqui Agora sim E aqui eu posso colocar escadas, ó Colocar escadas em tudo aqui Essa é a nossa casa de diamante No Minecraft Muito, muito legal E bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou Clica aqui no botão do joinha E também tá vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo Escrito Inscreva-se Clica nele E se inscreva aqui no canal Pra você poder assistir as próximas aventuras, né? E ativa o sininho das notificações Que é esse sininho que tá aí Porque aí você vai receber todas as nossas novas aventuras Bom, gente É isso então Até o próximo vídeo E tchau E tchau